Peque-se mais ainda, não herdará a coroa da vida eterna Mas aqui nós estamos pregando para o homem como o João falou Todo homem é pecador E o homem que disser que não tem pecado é mentiroso Fazendo Deus de mentiroso e nele não tem a palavra de Deus Mas todos os dias nós estamos aqui, Senhor Nós confessamos que somos pecados e estamos pecadores Mas não estamos na prática do pecado Lava com o sabão do lavandeiro E se o Senhor me santificou, eu quero ser santo ainda Glória a Deus, porque os dias já estão perecendo como a erva E a glória terminando E quem corria para trás do futebol antes Já não consegue mais o vigor de jogar bola Quem gostava de arte marcial Não consegue mais lutar porque não tem mais vigor E não aguenta mais um soco do teu adversário Percebemos que a cada dia que vai passando É um dia a menos que nós vamos vivendo E nós ainda dormindo E vamos na igreja a pulso E vamos na igreja com raiva Mas a hora não passa Mas esse homem não para de falar Esse culto não acaba Não entende, irmão Que aqui nós estamos Num pedacinho do céu O desejo de sentir isso 24 horas Porque lá não tem noite Nós acabamos de ver que lá é dia Permanente E todos que estão lá Estão dando glória pro Criador Glória a Deus Glória pro eterno Deus É por isso que eu não canso Minha glória E pode vir quarta, sábado e domingo Não entendo sobre essas escadas Sentar nesses bancos E falar Senhor Eu ofereço o meu louvor A honra e a glória Do meu esplávio O meu coração está derramado E eu estou derretido Diante da tua presença Enquanto nós estamos nos preparando aqui Enquanto entrava no céu Lá será 24 horas de glória 24 horas vendo Deus E se nós não conseguimos ficar uma hora e meia Sentindo o Senhor na alma Como poderemos passar A vida eterna diante de Deus Tanto glória como os anjos Como o arcanjo que eu pinço Será fim E a glória diante de Deus A tampa o rosco e a minha sosa Dizendo Digno ao Senhor Que toda honra, louvor e toda glória E os 24 ancião Coroado a glória de Deus Arrancando a coroa E colocando no pé do trono de Deus Dizendo Digno ao Senhor Que toda honra, louvor e glória Se nós não aguentamos ficar uma hora e meia E a face do leão